Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de Genshin Impact e hoje a gente vai falar um pouco sobre o kit do Baizu Baizu, né, o personagem aí que vem girando um hype gigantesco desde a primeira vez que ele apareceu tendo sido o primeiro personagem a ser apresentado dentro do jogo, dentro da história do jogo com uma visão dendro, né e eu era bastante hypado por esse personagem, mas como eu comentei aí em um vídeo recente eu sinceramente não gostei muito da gameplay dele e naquele vídeo, né, várias pessoas comentaram que o Baizu é muito bom, o Baizu e tal, mas naquele vídeo eu tava analisando simplesmente a gameplay, né os vídeos que vazaram aí com a gameplay dele, tanto dele quanto do Kavé, que a gente vai falar em um vídeo futuro nesse vídeo sim a gente vai ler aqui os talentos, os multiplicadores, etc, e vai tentar ver aqui como que é o personagem aí sim eu posso dizer, né, se eu acho o personagem bom ou não, e aí decidir melhor se eu vou atirar nele ou não provavelmente já digo que sim, porque eu gosto do Baizu e eu gostar do personagem já faz assim 80% de eu atirar nele a única coisa que pode me fazer não atirar no personagem, não buscar ele, ou eu não ter gema pode acontecer, ou eu não gostar da gameplay do personagem, né, eu achar que eu não consigo jogar com aquele personagem direito, certo o Baizu ele é um dendro, né, 5 estrelas, ao que tudo indica, né, até no vídeo aí tem animação, então deve ser 5 estrelas mesmo e é de catalisador, que era o que todo mundo já esperava, né dentro todo mundo já sabia por conta do que apareceu no jogo catalisador todo mundo já esperava ali, porque o Baizu sendo um médico já era de esperar que ele era healer e no Genshin tinha pelo menos, né, agora deu uma quebrada nisso, mas tinha uma predestinação quase aos healers usarem catalisador, né, isso deu uma mudada recentemente, a gente tem healer até de espadão e tal e isso é legal, isso é legal pra dar uma variada, não ficar só nos catalisadores ok, então tá, a skill normal dele, enfim, pra healer, né, nunca conta muito, os multiplicadores são bem baixos mas como eu disse, né, novamente, não conta muito mesmo aos ataques básicos de um healer, né, geralmente eles não servem pra nada ali estão ali só porque todo personagem tem, e a gente já vai direto pra skill elemental vamos conferir aqui o que ela faz, o nome dela é Diagnóstico Universal, ok, tá certo, né na animação eu vi que ele solta, né, um efeito de dendro e esse efeito tipo bate e volta vamos ler aqui o que isso aí faz, então controla um espírito Gossamer nome estranho fazendo-o atacar os inimigos próximos causando dano dendro depois de realizar até 3 ataques ou quando não houverem inimigos próximos o espírito Gossamer retornará regenerando vida de todos os personagens da equipe próximos a quantidade de vida regenerada é baseada na vida de Baizu cara, interessante, interessante então ele tem como rebater aplicando dendro em até 3 inimigos isso é interessante, eu achei legal essa ideia de ele tipo rebater e aplicar o dendro ali nesses inimigos voltar e aí aqui diz regenerando a vida de todos os personagens cara, se for uma skill elemental que cura a vida de todos os personagens da equipe é, é, cara, isso é muito bom, isso é muito forte muito forte mesmo, e aí o Baizu ganha talvez o status aí de um dos melhores healers do jogo porque até então o lance dos healers do Genshin é que geralmente na skill elemental você tem uma cura do personagem em campo do personagem ativo e quando você tem uma cura de todos os personagens isso tá na ultimate, etc ou tá atrelado a você continuar batendo com o healer em campo então tipo, você trocaria o DPS pela sobrevivência então você pega a Kiki, Bárbara, Kokomi, a Yau Yau enfim, todos eles, pra você curar a equipe inteira você precisaria estar ali batendo com a Yau Yau você precisa estar correndo e pulando você não precisa necessariamente estar batendo mas você tem que estar com ela em campo todos eles, pra você curar a equipe você precisaria trocar o seu DPS e por isso se o Baizu tem essa possibilidade de na skill elemental ou seja, uma skill que tem um cooldown menor que não depende de recarga de energia de todas essas coisas ele curar a equipe inteira ele realmente tem um potencial muito grande só nisso aqui só isso aqui já faz valer vamos lá ele cura com base na vida máxima, né e ele causa um daninho dendro ali o dano dendro na skill no level 8, né dá 126% baseado no ataque então não vai causar dano nenhum porque o Baizu vai ser baseado na defesa inclusive eu esqueci de comentar que ele vai acender HP então ele também acende vida vai ficar ali com a vidinha grande e isso é bom o cooldown dessa skill é 10 segundos é um cooldown relativamente grande, né mas considerando o que ela faz tem que ser mesmo e a cura parece ser um absurdo, cara porque no level 8 essa cura tá em 12,8% da vida máxima mais 1444, cara isso parece estar muito alto peraí, agora eu vou até pegar aqui um outro personagem que tem cura também baseado no HP só pra gente comparar deixa eu ver aqui eu não lembro se a Cocô minha cura dela é baseada no HP mas ela é a única healer 5 estrelas que eu tô lembrando agora deixa eu pegar uma Bárbara aqui que é a nossa healer mais padrão e que eu sei que cura com base no HP só pra comparar aqui os multiplicadores que eu tô achando que tá um negócio bem apelão, cara deixa eu ver aqui, ó a Bárbara também acende HP, né e a cura dela é baseada em cara, no level 8 a cura dela, da skill elemental é baseada em 1,2% da vida máxima esse número aqui acho que tá errado esse número de baixo tá 135.43 tá um número meio estranho enfim, mas é 1,2% da vida máxima cada hitzinho ah, não, peraí esse é o... é por hit ah, tá, tá, tá esse aqui é o tanto que ela cura quando ela ataca quando ela tá atacando tô viajando a cura mesmo ali que ela vai curando com o tempo cada vez que ela cura é 6,4 ah, tá bom então não é um negócio tão apelão assim não já tava achando que era bem mais apelão deixa eu ver aqui a Kokomi é, a Kokomi também ali é 7 7,4 por hit olha que ela cura vamos ver e na ultimate cada vez que ela bate nos inimigos ela cura 1,29 que é um pouco mais que a Bárbara batendo ali ok, ok então, beleza tá interessante, tá forte mas também não tá um negócio mais apelão do mundo porque a gente tem que levar em consideração duas coisas, né a primeira coisa é que se for 12,8% da vida máxima do Baizu pra todo mundo isso já é muito e, claro, também não dá pra levar que é tão apelão assim porque isso é uma vez, né enquanto, sei lá novamente, você pega ali cada hit de cura da Bárbara naquele tempo que você fica com aquela cirandinha em volta de você cura 6%, né então, não sei se ele acho que dá uns 4, provavelmente ali, hits de cura então curaria o equivalente a uns 20 e pouco por cento ali do HP da Bárbara então, parece que tá interessante parece que tá fazendo bastante sentido e o lance de curar todo mundo é realmente bem apelão vamos lá pra ultimate aqui no efeito, a única coisa que eu vi foi um escudo foi a única diferença que eu reparei ali que ele fica com um escudinho e aí entra o lance que eu me decepcionei, né nem na skill elemental nem na ultimate nem no combo básico de ataques dele a gente vê a Changsheng, né a cobra que o Baizu tem no pescoço ali interagindo de alguma forma tal, ali no combate participando e tal na skill elemental, né vai tipo uma espécie de um fantasminha uma parada assim verde, né parece só um raiozinho dentro mas quando você vê a arte do Baizu ali a arte de gacha dele, né quando invoca você vê meio que esse fantasminha que é como se fosse uma cobrinha também mas é um fantasminha tá mais pra um fantasminha do que pra uma cobra poderia facilmente ser a Changsheng indo, batendo e voltando pro Baizu seria bem legal se fosse isso na ultimate a gente tem um escudo com um desenho também de uma cobra mas não é bem de uma cobra é desse fantasminha também desse espírito Gossamer, né que fala ali seria legal também se de repente esse escudo fosse a própria Changsheng ali em volta de você e tal girando seria bem legal era só um lance de efeito visual mesmo que eu acho que seria interessante pro personagem que tornaria com certeza ele mais único mas fazer o que? em termos de skill parece que é interessante vamos lá entra no estado édito pulsante criando um escudo impenetrável que possui um efeito de 250% de absorção de dano dentro padrão, né todo escudo elemental ele tem um efeito de 150% de absorção pra todos os elementos e 250% pra dendro se eu não me engano só o escudo gel que tem 250% pra tudo então não é tão impenetrável assim o escudo do Baisu porque aí ele é impenetrável contra dendro contra o restante ele é mais ou menos igual, sei lá só você usar o escudo de qualquer personagem do jogo contra algum elemento que não seja o elemento do escudo e você vai ver mais ou menos ali o efeito e tal e a capacidade do escudo claro que tem um multiplicador etc mas no final não muda muito enquanto estiver no estado o édito pulsante gerará um novo escudo impenetrável a cada 2.5 segundos interessante isso então a cada 2.5 segundos ele gera um escudo novo isso aqui faz talvez o escudo ser mais forte porque o lance dos escudos é que eles não tem uma capacidade de absorção tão grande pra outros elementos que não o elemento do escudo de modo que um inimigo te bate um pouco e já quebra o escudo se a skill tem um cooldown muito alto e no caso somente um escudo de ultimate sabe que é pior ainda em termos de cooldown você iria ficar muito tempo sem o escudo muito tempo desprotegido fazendo com que o escudo fosse quase inútil ali no personagem ele só ajudaria sei lá em um hit tipo um hit você não ia tomar o resto você toma tudo se o escudo dele gera um novo a cada 2.5 segundos então significa que tipo mesmo que bata um hit ali e que quebre o escudo ou seja que o escudo não seja tão forte mas logo ele vai gerar um escudo de novo a gente tem que ver o quanto de tempo dura esse tal de édito pulsante que é esse estado que fica gerando o estado da ultimate do Baizu que fica gerando o escudo o tempo inteiro continua aqui o efeito da ultimate segundo as circunstâncias abaixo regenerará vida para os personagens ativos da sua equipe no campo de batalha a quantidade regenerada é baseada na vida máxima de Baizu e atacará os inimigos lançando o espiriveio o espiriveio caraca como que isso deve ser em inglês ou em outra espiriveio isso aqui é só é a tradução em português espiriveio caraca eu quis ser um espiriveio muito bom causando dano dentro ok então ele lança o espiriveio e ele cura só o personagem ativo então agora na skill elemental supostamente ele cura a equipe toda enquanto na ultimate ele cura só quem está ativo ali e que eu espero que com o escudo com o escudo dure mesmo em outros personagens e tipo não suma quando o Baizu sai de campo não tem nada falando disso então acredito que deve durar sim ok vamos ver os multiplicadores do escudo no level 8 é de 1.28% da vida máxima mais 144.45 então não é um escudo muito grande não é um escudo com efeito muito forte novamente vamos voltar aqui para um personagem que tem escudo baseado em vida a gente tem o Toma e a gente tem a Diona deixa eu achar a Diona aqui para eu poder colocar ela para a gente dar uma comparada no escudo aqui Diona e vou pegar o Toma também são dois escudos baseados em vida eu quero ver mais ou menos porque aí a gente consegue ter uma noção baseada em personagens que a gente já tem ó o escudo da Diona no level 8 é de 11,5% 11,5% mais 1300 de HP isso no level 8 o escudo dela então é é um escudo forte cara um escudo bem forte o do Toma no nível 8 é de 11,5% em 1300 então é mesma coisa que a Diona é exatamente a mesma absorção que o escudo da Diona o do Baizu é bem mais fraco só que aí ele tem esse lance de ficar revendo e revendo e revendo a cada 2,5 segundos e além disso se eu não me engano ele cura porque quando o personagem estiver protegido pelo escudo impenetrável e um novo escudo impenetrável foi gerado ele vai fazer uma cura baseada na vida máxima do Baizu e quando o escudo acabar ou for destruído então quando passar os 2,5 segundos ali também vai curar e se ele for destruído por um ataque também vai curar então tudo que acontecer com o escudo basicamente cura e essa é a grande vantagem então a cura dele no level 8 é de 8,3% da vida máxima do Baizu mais 940 interessante isso aqui é interessante porque vai ficar curando o tempo inteiro então a cada 2,5 segundos ele vai curar tudo isso aqui e aí só lembrando a Bárbara lá curava 6% da vida mais ou menos por tiquezinho ali da skill elemental dela então no escudo quando o Baizu estiver com o escudo ele vai curar um pouco mais ali do que a Bárbara cura ali no E parece interessante cara parece interessante vamos ver aqui o Skull Down ah tem o dano qualquer coisa o dano do Spiriveio é 155% baseado no ataque que não vai ser muito então ninguém provavelmente vai colocar bônus de dano dentro ou ataque no Baizu para esses danos então vai ficar só realmente ali no lance do HP 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 provavelmente o HP HP bônus de cura muito provavelmente vai ser isso a build do Baizu duração do Edito Pulsante é 14 segundos é uma duração boa recarga 20 segundos custo 80 80 é um custo alto 80 é um custo alto para soltar isso aqui o Baizu vai exigir um certo um certo nível de recarga ali interessante pensar nisso você fica 6 segundos sem poder usar se você conseguir uma recarga boa porque o Edito Pulsante dura 14 segundos eu só torço muito para que o Edito Pulsante dure em campo quando você estiver com seu DPS você não precisa estar com o Baizu digo isso porque eu vi mais alguns vídeos de gameplay do Baizu e os vídeos de teste dele todos os vídeos eu vi ele atacando então a pessoa trocava para outros personagens ali para fazer algumas reações mas usava a ultimate do Baizu e continuava atacando com o Baizu em campo sem trocar como eu não vi ele sendo trocado e o escudo mantendo no personagem depois de trocado eu fico nessa dúvida porque novamente a gente tem vários personagens que curam e fazem várias dessas coisas assim mas eles dependem de estar em campo para fazer isso a própria Kokomi é um exemplo disso então eu torço para que o Baizu não seja esse o caso eu acho que se fosse o caso ele já cai bastante em termos de usabilidade porque isso aqui fica muito forte essa cura para a equipe inteira no E esse escudo que fica se regenerando o tempo inteiro e toda vez que ele se regenera ou que ele é destruído ele cura quem está ali em campo isso aqui é muito bom isso aqui é muito legal como você é um personagem que garante uma sobrevivência muito forte é um baita de um healer é um baita de um healer é tudo que eu esperava do Baizu é que ele fosse um baita de um healer vamos ver as passivas dele aqui quando o Baizu está na equipe interagir com certos itens coletáveis cura a equipe em 2.5% da vida máxima de Baizu isso aqui é da hora isso daqui é muito da hora finalmente cara passivas passivas diferentes passivas interessantes isso aqui é muito legal muito muito legal mesmo engraçado que eu fiquei mais empolgado com essa passiva de mundo dele nutrição herbal o nome inclusive eu não li o nome da ultimate né cura holística enfim é porque eu acho que os 5 estrelas tinham que ter passivas de mundo sabe um pouco mais únicos um pouco mais diferentes tipo a da a da Nárida nossa é incrível a passiva da Nárida tipo a do Tartagra que eu ainda falo que até hoje a melhor passiva é é é a do Tartagra sabe é acho legal a da a da Rosara que é 4 estrelas aliás e da e da de Ria né de correr mais rápido e tal num determinado período do dia acho muito interessante mas cara esse tipo de passiva eu acho legal porque tem vários personagens 5 estrelas que tem a mesma passiva de personagens 4 estrelas sabe aí fica um negócio que parece meio desnecessário é isso aqui achei incrível incrível mesmo muito legal isso então só de você interagir ele já vai curando sem você precisar ficar soltando a skill cara muito legal muito muito legal vamos lá passiva do level 20 provavelmente Baizu ganha diferentes efeitos conforme a vida atual do personagem ativo hum interessante quando a vida é menor do que 50% Baizu ganha 20% de bônus de cura legal então vida menor que 50% Baizu vai curar mais pra garantir a equipe estar viva ótimo cara ele tá um puta de um healer mesmo quando a vida é igual ou maior a 50% Baizu ganha 25% de bônus de dano dendro então quando se não estiver precisando da cura do Baizu ele vai causar um pouco mais de dano ali tá agora já começa a olhar talvez a possibilidade de colocar um bônus de dano dendro nele alguma coisa assim pra ele causar um pouco mais de dano ali nas skills pode ser interessante parece interessante hum vamos lá a última passiva dele personagens curados pelo escudo impenetrável então só da ultimate ganharão o efeito era da proteção verdejante cada mil pontos de vida máxima de Baizu abaixo de 50 mil caraca isso é uma vida hein aumentam o dano das reações de queimaduras florescimento superflorescimento germinação em 2% o dano das reações de intensificação e propagação aumenta em 0,8% a duração em 6 caraca então sim beleza isso já responde a minha pergunta mas não precisa estar em campo durante a ultimate porque enquanto estiver na ultimate o personagem for curado ali pelo escudo então quando desce esses 2,5 segundos o escudo curar ou o escudo for quebrado e curar cada mil pontos de vida velho mil pontos se você quiser 30 mil pontos de vida você tem esse efeito aqui vezes 30 caraca tipo peraí ó efeito de superflorescimento germinação nossa isso é muito forte a segunda passiva dele é muito forte isso aqui vai ser nerfado não é possível por exemplo ó com 40 mil de vida 40 mil é um tanto que vai eu vou colocar 30 mil 30 mil qualquer pessoa consegue colocar mesmo free to play etc consegue colocar 30 mil de vida no personagem level 90 é bem tranquilo dá pra colocar 40 se você tiver talvez uma asalha melhor se tiver mais sorte nos artefatos focar nisso enfim mas focar aqui em 30 mil 30 mil vai aumentar em 60% cara o dano da queimadura florescimento superflorescimento germinação e vai aumentar em 20 e poucos por cento o dano da intensificação e propagação é muito cara é muito caraca muito forte eu não vou ler as constelações dele porque constelação de 5 estrelas é aquele negócio mas pelo que eu vejo aqui já parece interessante porque logo de cara eu bati o ouro na C1 e vi que dá uma carga a mais pra skill básica ali pra skill elemental já deixa ela excelente excelente você tem uma carga a mais ali pra curar todo mundo e tal não é a melhor cura do mundo não vai encher a vida não vai ser uma din sabe você vai soltar ali tá certo que a din também faz isso na ultimate a Bárbara também faz na ultimate mas não vai ser aquele negócio que você vai soltar e vai curar todo mundo vai encher a vida de todo mundo mas vai curar já um tanto legal e vai garantir principalmente nesses lobos nessas porcarias assim nossa Baizu vai reinar a fase de lobo esperem aí já no abismo da 3.6 muito lobo vindo pra gente ser obrigado a usar o Baizu gostei gostei de verdade mega do healer acho que potencial pra ser um melhor healer do jogo mesmo e é o que eu esperava o Baizu é médico tem que ser o melhor healer do jogo fico decepcionado de a gente não ter a inclusão da Changsheng ali no combate nas animações do Baizu infelizmente vai ficar aí talvez por mais 5 estrelas que eles vão obrigar a gente a comprar igual fizeram lá com o Diluc que muda os efeitos das skills e tal aí talvez coloquem a Changsheng interagindo com ele numa skin 5 estrelas mas a princípio gostei demais acho que vai ser um personagem muito muito bom e acho que vai ir pro meu time sim cara acho que vai ir vou tentar pegar a Shenhei agora no rerun dela na 3.5 e depois a gente guarda aí pra 3.6 até porque daí depois que eu pegar a Shenhei não tem nenhum personagem que eu tenha muito interesse em rerun não talvez Nilou ali mas também não é tipo aquele interesse de pô eu quero muito pegar é tipo ah beleza se não tiver nada eu tiver com muita gema ou coisa do tipo ou tiver um 4 estrelas que eu queira muito aí beleza enfim mas não é uma personagem que eu corro atrás de verdade então vai ser Shenhei e com certeza Baizu eu vou ir atrás a gente se vê aí em um próximo vídeo onde eu vou falar sobre o kit do cavé e esse eu tô empolgado tô bastante bastante empolgado com o kit do cavé e talvez exatamente o kit do cavé pelo que eu ouvi falar antes de ler aqui vai fazer eu ter mais interesse ainda em pegar o Manilou valeu pra você que assistiu deixa aqui nos comentários se você vai atirar ou não no Baizu e vejo você em um próximo vídeo é nóis tchau